No momento que eu estou fazendo esse vídeo, o dólar vale R$4,90. Então ganhar R$1.000 por mês é equivalente a você ganhar mais do que R$5.000. Muito maior do que a média salarial do brasileiro. E sim, é possível você fazer esse valor da sua casa trabalhando em home office apenas com o celular. Então vem comigo conhecer quais são os sites que estão pagando em dólar pra você começar essa semana. Bora lá! Todos os sites que eu irei te mostrar aqui, você não precisa ter um certo conhecimento e nem investimento. Você consegue fazer tudo pelo seu celular e sem experiência alguma. Combinados? O nosso primeiro site é o Canva. O Canva é uma plataforma de designs, onde é totalmente gratuito, mas muitas pessoas sentem a necessidade de fazer o upgrade. E quando elas fazem esse upgrade, elas têm que pagar ali um certo valor para a plataforma. E quando a gente se afilia ao Canva, a gente tem um link personalizado. E caso essa pessoa faça o upgrade pelo nosso link personalizado, a gente vai ganhar uma comissão ali em dólar. É super interessante isso, porque você consegue divulgar de várias maneiras diferentes e ganhar uma renda extra em dólar Apenas da pessoa fazendo um upgrade ali no Canva. Super interessante! Inclusive tem um vídeo aqui no YouTube te ensinando o passo a passo de como você se tornar um afiliado no Canva E o que você tem que fazer para poder divulgar esses links personalizados e ganhar comissão em dólar. E o nosso segundo site é o Google AdSense. Muitas pessoas confundem com o Google ADS. O Google ADS e o Google AdSense são duas ferramentas diferentes dentro do Google. O Google ADS a gente vai pagar para ele impulsionar o nosso produto. Então, por exemplo, eu estou vendendo uma taça. Então eu vou lá no Google, pago ao Google ADS para ele impulsionar o meu jogo de taça para eu vender aí para outras regiões do Brasil. Então eu estou pagando para ele mostrar a minha propaganda para outras pessoas. Então eu vou gastar dinheiro, vou investir dinheiro. Já o Google ADS a gente vai receber o dinheiro do Google. E como é que funciona isso, Bia? O Google ADS hoje ele trabalha com duas maneiras, duas formas de remuneração que são ou pelo YouTube ou você escrever no blog. Então você produzindo conteúdo dessas duas maneiras você vai conseguir ganhar o dinheiro aí em dólar e conseguir fazer sua renda extra no mês. No YouTube você vai gravar vídeos e nos blogs você vai escrever artigos. E como é que eu faço para ganhar esse dinheiro? Como é que funciona mais? No YouTube, no caso, você está assistindo esse vídeo apareceu uma propaganda para você. Caso você assista essa propaganda, eu vou receber um certo valor porque você assistiu ela. E no blog é a mesma coisa. Você entrou lá no blog, tem uma matéria legal, um artigo legal. Você está lendo esse blog, repare que tem alguns anúncios do lado ou no meio da reportagem. Então o tempo de visualização que você está dentro do blog eu vou conseguir um acerta com o tia porque você leu, você clicou e você viu a propaganda. Então é super interessante essas formas de Google AdSense. Lembrando que no YouTube não é necessário você aparecer caso você não queira, tá? Porque pode surgir essa dúvida. Bia, eu tenho que aparecer, eu tenho que gravar. Não é necessário. Tem muito canal Dark. O que são esses canais Dark? São pessoas que não aparecem, mas tem um conteúdo super legal. Então, por exemplo, conteúdo de história. Contando a história do Brasil. Então você vai colocar, por exemplo, narrações. Pode ser sua narração ou narração da inteligência artificial com imagens, textos, coisas que chamem a atenção. Então isso faz o maior sucesso do canal Dark. Com certeza você já assistiu algum vídeo assim que mostra só imagens ou vídeos e apenas a narração. Então a pessoa não está aparecendo, mas ela está ganhando. E no blog é só você escrever o artigo. E caso também você não tenha a habilidade de escrita temos aí as inteligências artificiais para nos ajudar como o chat GPT, onde você pode ali guiá-lo para ele conseguir escrever um artigo com a sua ajuda e facilitar o seu trabalho. Então eu super recomendo essa forma de você ganhar dinheiro na internet. E antes de irmos para o nosso próximo site não se esqueça de deixar o like nesse vídeo. Assim eu vou entender que você gosta desse tipo de conteúdo e irei trazer mais vídeos como esse te ensinando a fazer dinheiro pela internet. E se você não é inscrito no canal aproveita agora e já se inscreve para você não perder nenhum conteúdo. E o nosso terceiro e último site é o Aliexpress que é um site onde tem vários produtos ali onde você pode se tornar um afiliado e ganhar comissões por cada venda que for feita no seu link especial de afiliado. E a comissão é em dólar porque afinal o Aliexpress é um site internacional e que você vai ganhar em dólar. Então isso é o melhor de tudo. Então é super simples, não tem muitas barreiras para você se tornar um afiliado do Aliexpress. Então recomendo bastante. E para você receber o dinheiro é necessário você ter uma conta em um banco que faça essa conversão entre dólar e real ou você ter uma conta no PayPal. você tendo isso, você já consegue ali sacar os seus dólares, converter em real e usufruir desse dinheiro. E se você quer saber mais como você pode fazer dinheiro no digital já segue o Instagram aqui que está aparecendo na tela que todo dia tem conteúdo lá legal respondendo caixinhas de perguntas. E se você tem alguma dúvida sobre como ganhar em dólar sobre esses sites me manda lá pelo direct que eu irei responder. Então é isso meus amores. Até o próximo vídeo. Tchau.